Do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 17, A Chave Bendita. Efetivamente, muitos são os problemas que nos assediam à existência, dificuldades que não se esperam, tribulações que nos espancam mentalmente de imprevisto, sofrimentos que se instalam conosco sem que lhes possamos calcular a duração, desajustes que valem por dolorosos constrangimentos. Se aspiras a obter solução adequada às provas que te firam, não te guies pela rota do desespero. Tens contigo uma chave bendita, a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Perante quaisquer tropeços da estrada, usa semelhante talento do Espírito e alcançarás logo a equação de harmonia e segurança a que pretendes chegar. Nada perderás, deixando, fale alguém com mais autoridade do que aquela de que porventura dispunhas. Nunca te diminuirás por desistir de uma contenda desnecessária, com coisa alguma te prejudicarás, abraçando o silêncio de conceitos deprimentes que te sejam desfechados. Não sofrerás prejuízos, intercalando nessa ou naquela questão que diga respeito exclusivamente às tuas conveniências e interesses pessoais. Grandes lucros no campo íntimo te advirão da serenidade ou da complacência com que aceites desprestígio ou preterição. Jamais te arrependerás de abençoar ao invés de reclamar, ainda mesmo em ocorrências que te amargurem as horas. E a simpatia vibrará sempre em teu favor, toda vez que cedas de ti mesmo a benefício dos outros. Efetuemos os investimentos valiosos de paz e felicidade, suscetíveis de serem capitalizados por nós, através dos pequenos gestos de tolerância e bondade. E o programa de trabalho a que a vida nos indique ganhará absoluta eficiência de execução, seja na vida particular ou portas adentro de casa, no grupo de serviço a que te vinculas ou na grande esfera social em que se te decorre a existência. Sempre que te vejas à beira do ressentimento ou revide, rebeldia ou desânimo, nunca te entregues à irritação. Tenta a humildade. Tenta a humildade.